E aí pessoal, beleza? Vamos para a gravação de mais um vídeo aqui a respeito do jogo Golf Clash. Hoje eu quero falar para vocês sobre o torneio que vai ter, que é Summer Major. O novo torneio que vai acontecer aí na próxima semana. Eu gostaria que todos estivessem aprendendo aí a como jogar os buracos. Portanto, eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o buraco de número 1. O buraco de número 1 é um par 4. Como você pode ver aqui, nós temos duas maneiras para jogar esse par 4. Aqui pela linha preta, é uma primeira maneira, pela esquerda, pela linha preta. E depois aqui com o seu taco de madeira, você vai jogar aqui, mais ou menos aqui assim. Com todo o backspin, para parar ali próximo ao buraco. Esse buraco de par 4 é muito difícil aí você estar fazendo um eagle, pelo que eu tive aí jogando esse buraco. Acho que pouca gente vai conseguir fazer eagle. Talvez aí um pouco de sorte, pode ser que aconteça aí da pessoa fazer um eagle. Mas é muito difícil, porque você vai jogar com a madeira, vai ficar muito distante a sua tacada. 160 jardas, mais ou menos. Então é difícil estar acertando aí nessa posição de 160 jardas. E uma segunda maneira é você estar jogando aqui pela linha vermelha. Primeira tacada aí com milha extra ou com o apocalipse. Você vai estar jogando mais ou menos nesse ponto aqui, a bola vai estar quicando aqui e vai parar mais ou menos aqui nesse ponto. Para a segunda tacada também com milha extra ou com o guardião ou com o big dog ou um outro taco aí de madeira de alcance longo. Você vai estar jogando a segunda tacada aqui mais ou menos nesse ponto. Por esse caminho aqui você tem uma maior probabilidade de estar fazendo eagle. Eu acho que é mais fácil aqui por esse caminho. Vou estar mostrando para você como que eu jogo este buraco. Observe que é um buraco muito difícil estar jogando. Mas é possível sim estar fazendo eagle. O nosso oponente aqui ele vai pela esquerda, por essa linha preta. Por essa linha preta o nosso oponente vai. Olha, ele está com uma bola que reduz aí o vento de 55%. Então essas bolas são muito boas, mas você tem que comprá-las. Então você tem que gastar dinheiro real para estar comprando essas bolas. Se você está afim aí de investir no jogo. Sempre tem ofertas aí antecedendo aos torneios. Tem oferta de bolas muito boas aí que reduz até 55% do vento. Como essa que ele está aí. Jogou, fez uma boa tacada. Parou aqui por essa linha preta aqui, pelo primeiro caminho aqui. Que é um caminho possível também, mas é difícil estar fazendo eagle por esse caminho. E por essa linha vermelha que é por onde eu vou estar jogando aqui. Como exemplo para vocês aí. É um caminho mais fácil. Não é tão difícil estar jogando aqui. Repare que o vento está para frente. Olha só, o vento está para frente. Eu vou forçar ao máximo. Acertei uma grande tacada. Mas é uma grande tacada aqui para esse campo. A bola para bem. Você não pode estar errando muito, mas errando pouco assim a bola para bem. Foi bem agressivo, parou ali próximo da gramadura do Hoff. Mas paramos aí no fairway. A 381 jardas. Lembrando que esse é um buraco de par 4 bem difícil. Aliás, esse torneio aí, Summer Major, vai ser bem difícil. Porque esses campos novos são... Tem bastante desnível. E esses campos com desníveis, eles são difíceis porque você tem que fazer um ajuste um pouco mais apurado. Se tiver um desnível para baixo, você tem que aumentar o seu ajuste. Se tiver um desnível para cima, você tem que diminuir em pelo menos 20% o seu ajuste. Se tiver um desnível para baixo, você aumenta uns 20% no ajuste. Se tiver um desnível para cima, você reduz em 20% o ajuste do seu taco. Certo? Então, tem que prestar atenção a isso aí. Porque aqui tem bastante desnível, tem bastante água e tem também pedras ao redor que vai influenciar aí na sua tacada. Tanto no vento, quanto na questão de desnível ou de rebaixada ou de aumento de solo. Então, é um torneio bastante difícil para todos aí, até para as pessoas mais experientes. Vai ser bem difícil. Vai ser bem equilibrado, eu acredito. Então, como eu disse, a segunda tacada eu vou estar fazendo com o Sniper. Vou tentar ali acertar o centro do buraco. Acho que faltou um pouco de ajuste ali. O vento está 5.6, eu coloquei em 5 aproximadamente. Teria que ter levado pelo menos mais um meio círculo, um meio anel para estar fazendo o buraco. Passou próximo ali, está vendo? Mas faltou. Então, teria que ter levado pelo menos mais um meio anel para estar acertando o buraco. Mas é possível sim estar acertando dessa maneira o buraco. Porém, você tem que fazer um estudo melhor a respeito dos círculos aí, do ajuste dos círculos. Correto? Nosso oponente está no green. Uma tacada não tão fácil, mas dá para estar acertando também. Então, nosso oponente acertou. Então, eu passei aqui como eu jogo somente para você ver, para você ter uma noção aí, para você ter um parâmetro de como você vai estar jogando torneio. Então, das duas maneiras, tanto pela esquerda quanto pela direita, é possível estar fazendo o buraco. Mas eu acredito que aqui pela direita é um pouco mais fácil você estar acertando o Eagle. Beleza? Valeu, galera. Quem não é inscrito no canal, esteja se inscrevendo aí. Eu sempre estarei postando novos vídeos aí a respeito dos torneios, principalmente. E também dando dicas aí de como estar jogando com os círculos. Em breve aí estarei postando mais vídeos a respeito. Sempre, toda semana aí tem os torneios. E toda semana nós vamos estar postando vídeos também da tacada de ouro para estar dando dica aí. E como você fazer para estar ganhando bons prêmios aí no jogo Golf Clash. Para estarmos aí juntos nos divertindo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.